Estamos no Abril Verde, campanha de prevenção de acidentes e adoecimentos decorrentes do trabalho. A lista de doenças do Ministério da Saúde com patologias responsáveis por danos à integridade física ou mental do trabalhador cresce. E hoje a gente fala aqui a respeito da Síndrome Burnout, doença ocupacional considerada desde 2022 e que se caracteriza pelo esgotamento mental. Nós temos uma reportagem para você, acompanhe. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é uma doença que causa um estado de exaustão extremo à pessoa e sempre relacionado ao ambiente de trabalho. Ela tem que acontecer com um estresse relativo ao ambiente de trabalho e ela tem que ser crônica, ou seja, uma curva de progresso ela vem aumentando, esse estresse vai piorando com o passar do tempo. Acontece geralmente em que contextos? Contextos onde as pessoas elas são submetidas a um excesso de crítica, seja pelos colegas de trabalho, seja pelo chefe, falta de reconhecimento do trabalho realizado, falta de gratidão pelo trabalho realizado e a falta de autonomia também. É importante saber reconhecer os sinais e sintomas desse esgotamento físico e mental e buscar tratamento. Pelo sono, pela irritação, pelo certo entristecimento domingo à noite, pode ter também distúrbio gastrointestinais, uma perda da eficácia, ou seja, eu começo a desenvolver com mais dificuldades coisas que eu desenvolvia com mais facilidade antes. Eu posso também ter um certo apagão. Ela vem acompanhada também de ansiedade, ela vem acompanhada do aumento do consumo de bebidas, do aumento de consumo de outras drogas, do aumento também de automedicação, tá? E como é que é feito esse tratamento? Nesse caso, o paciente, ele precisa fazer psicoterapia pra que ele comece a fazer um treino de assertividade, de enfrentamento de conflitos, de conseguir retomar o seu posicionamento nos momentos em que ele está sendo abusado, né? E também é feito com acompanhamento psiquiátrico, principalmente quando já tem alguns transtornos instalados junto com o burnout, e também é feito algumas reposições de vitaminas. O estresse e a falta de prazer para exercer a profissão foram situações frequentes para a Gidalt durante uma fase de sua vida profissional, mas ela demorou para reconhecer os sinais da síndrome. Na época, porque realmente eu vivia no automático, talvez se eu tivesse identificado logo de início, talvez se eu tivesse procurado uma terapia no início, que eu estava assumindo grandes responsabilidades, eu talvez eu tivesse passado também por todas essas turbulências emocionais. E uma das coisas que eu recomendo para todo mundo hoje é procurar ajuda profissional, é procurar se conhecer, na verdade, eu acho que o autoconhecimento ajuda muito. E foi o que me ajudou a sair dessa nuvem negra das emoções, desse turbilhão, né? Então chegou um período que eu não conseguia mais sair de casa para querer assinar um evento, um casamento, na verdade, que era a minha área, porque eu estava doente emocionalmente, mas eu não sabia, eu não identificava, eu não parava, na verdade, para olhar para mim. Essa é a grande verdade. A gente está o tempo todo preocupado em fazer o melhor para os outros e a gente acaba se esquecendo do nosso eu. Alta demanda, problemas com assédio moral ou sexual podem ser causas do burnout. E a situação pode ser tão grave que o empregado precisa se afastar do ambiente da empresa. E aí, medidas jurídicas podem ser tomadas. O empregador, ele passa a ter que arcar mensalmente com o valor desse empregado. Além disso, ele está sujeito a processos judiciais em razão de dano moral, porque é entendido que aquela conduta que gerou o burnout caracteriza como assédio moral, inclusive. Então, essas são as atitudes. É importante ter em mente e ressaltar que o empregador, ele é responsável pelo ambiente organizacional, ele é responsável pela saúde do trabalhador. E é por isso que o burnout está incluso no hall de doenças ocupacionais do Ministério do Trabalho e do Emprego e também no anexo 2 do regulamento da Previdência Social. Tá aí, gente. Muita atenção aos sintomas e, diante desses sintomas, procure um atendimento médico vacuidável. É algo muito sério. Muita atenção aos sintomas e, deante dos 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 sintomas e, deante